Salve rapaziada, como é que tá? Tudo certo? Passando aqui pra deixar o nosso resumão pachola de hoje. Tô vendo qual é a luz que fica melhor aqui, ó. Vamos ver. Ó, isso aqui ficou legal, né? Vamos ver aqui. Ficou meio amarelado. Acho que ficou mais amarelado ainda. Acho que essa aqui eu curti, ficou legal. Vamos lá então. Salve rapaziada, passando aqui pra deixar nosso resumão pachola de hoje, trazer as informações do Grêmio no dia a dia, como de praxe, de costume, a gente sempre coloca aqui. Mas antes, deixa teu like e te inscreve no canal da Rádio Pachola pra ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso imortal tricolor. Certo? Dito isso, a gente passa aqui pra dizer que o Grêmio viajou hoje pra cá. Ele viajou pra Colômbia, já tá lá, bonitinho, tudo certo, tudo tranquilo. E aí, o que que tem de mistério? Qual é o mistério todo? Depois de amanhã é dia de Grêmio, tá? Só pra lembrar, terça-feira 21 e 30 e estreia na Copa Libertadores. Qual é o mistério que tá rolando? Qual é o time que vai a campo contra a América de Cali? Minha impressão de time, tá? Por tudo que tá sendo falado, pelo jogo de sábado contra a equipe do Juventude, tô um pouquinho menor da gripe. Contra a equipe do Juventude, enfim, minha impressão de time, tá? Acho que ainda vamos com três volantes, até porque o Thiago Neves não quis bater o pênalti contra o Juventude, disse que não tava pronto e preparado ainda e eu entendo, compreendo, é um cara que não vinha jogando desde outubro, como a gente já falou até aqui nesse canal, né? Mas, minha impressão de time é a seguinte, Vanderlei, Vitor Ferraz, David Brás, Pedro Jeromel, Kahneman não tem condições de jogo ainda e Caio Henrique. Acho que o Grêmio já muda, de repente, na lateral esquerda. Aos pouquinhos o Grêmio vai mudando. De resto, rapaziada, é o mesmo time de Caxias, Grenal e tudo mais. Vamos lá. Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, aquela linha de três volantes. Alisson, Everton e na frente, o Diego Souza, né? Eu acho que o Renato... Tô tentando pensar com a cabeça dele. Acho que ele não vai fazer tantas mudanças, assim, no time, numa estreia de Libertadores, num jogo fora, num time que vem com fome, porque não joga Libertadores há muitos anos. É um time tradicional da Colômbia, jogou o Clássico agora, final de semana, né? Enfim, com reservas, popando bastante pra poder enfrentar o Grêmio inteiro. Tem um time difícil de se enfrentar, é um time que tem uma torcida muito maluca lá na Colômbia, que canta o tempo todo sem parar. Então, a América de Calha é um time bem complicado e bem chatinho de enfrentar. O Grêmio vai ter que fazer bastante correria pra ganhar seu jogo. Claro, temos mais qualidade, temos mais tradição, temos mais camisa, temos tudo isso. Porém, futebol é futebol e se não entrar ligado nos 90 minutos, vai tomar e vai perder o jogo. Eu quero que o Grêmio entre ligado. O Grêmio não pode entrar na marcha lenta dando tapinha de lado. Tem que entrar, né, pessoal? Desculpa o palavrão aqui tem que entrar de pica lá pro céu, que nem diz o Vanderlei de Luxemburgo. Com a pica, ó, apontada lá pro céu, né, rapaziada? Então, o Grêmio tem que entrar ligado nesse jogo. Minha impressão de time, pessoal, é essa aí. Acho que não muda muito disso, né? Na sequência, o Grêmio daí tem Campeonato Gaúcho, mas o foco é total na Copa Libertadores da América agora contra a equipe do América de Calha. Na terça-feira, a Rádio Pachola abre a transmissão a partir das 20h30 ao vivo do nosso estúdio, com a equipe toda completa, né? Vamos trazer bastante informação de pré-jogo, vamos fazer uma resenha bem legal com vocês no pré-jogo e aí sim, vamos pra sacudir o povo azul e se Deus quiser o Grêmio arrancar com uma vitória e, né, o pé direito já na Copa Libertadores da América, uma competição que vocês sabem é a nossa obsessão, né? A obsessão da nossa torcida, a gente quer muito ser tetra da Libertadores da América e que sonho, né, pessoal? Imagina dentro do Maracanã ganhar Libertadores esse ano, tarefa dificílima até porque o Flamengo tá muito bem também, mas é aquela coisa, né? A gente se compara muito com o Flamengo, é um time que, poxa, papou tudo até então, manteve seus jogadores, manteve treinador, manteve as peças, tá bem, tá entrosado, enfim, vamos esquecer o Flamengo, né? A gente tem que pensar muito no nosso Grêmio, cobrar pra que ele fique entrosado o mais rápido possível, torcer pra que as peças que chegaram consigam agregar a tal ponto que forme um time muito competitivo e aí sim a gente conseguir tentar bater de frente com essa potência aí no futebol brasileiro que tá hoje o Flamengo. Falando um pouquinho em Flamengo, andei vendo um vídeo do Rica Perroni que eu achei muito interessante, se vocês puderem entrar no YouTube e dar uma olhadinha lá no vídeo dele, que ele fala que o Flamengo se acha hoje, os dirigentes do Flamengo, não o clube, mas quem faz o clube são os dirigentes hoje em dia, né? Uma potência no futebol brasileiro e acha que vai viver sozinho. Não aceitou quatro de TV da Globo, brigou no jogo contra o Independente Del Valle, brigou com o presidente da Comebol, parece, né? O presidente do Flamengo, dizendo que o Flamengo tava sendo roubado e a gente sabe que não é legal brigar com o presidente da Comebol, porque eles têm as preferências deles, né? Brigou também na reunião da CBF, negócio de mando de campo, porque o que acontece? Times pequenos que sabem que não vão ter chance com o Flamengo, eles querem vender o mando de campo, só que daí acontece uma vantagem técnica no campeonato, pró-Flamengo, que não é justa. Então os outros clubes brasileiros falaram o seguinte, ó Flamengo, vamos quem sabe achar um meio termo, vende um número X de jogos, mas não precisa ser todos. E aí o cara, presidente do Flamengo, abandonou a reunião, disse que assim ele não conversaria, porque o Flamengo é muito grande e tudo mais, estão entrando numa ruim, estão entrando numa errada. Daqui a pouco os clubes brasileiros, como disse o Rica, vão todos se unir contra o Flamengo. Aquela grande união que a gente esperava que fosse acontecer dos clubes brasileiros, podem acontecer pra se unirem contra o Flamengo. Mas enfim, dei uma olhada no YouTube dele lá, porque ele explica bem legal, achei bem bacana o vídeo que ele relatou. A gente não tá falando do futebol dos caras aqui, porque é sensacional, é pica, é bonito de ver jogar, mas sim, lá nas internas, isso a gente sabe que atrapalha muito num clube de futebol, principalmente essa postura arrogante que o Inter já teve aqui com o Vitório Pífero, São Paulo já teve nos tempos que tava muito bem. Palmeiras já teve há um tempo atrás, Cruzeiro já teve há um tempo atrás e se ferrou. E é uma postura que costuma rondar times grandes no Brasil que estão em evidência. Graças a Deus a gente consegue, a gente tá sendo governado pelo presidente Romildo junto com seus pares e é um Grêmio muito consciente nas coisas que faz, muito acertado e muito justo nas suas decisões. Que bom que a gente tem o presidente Romildo que é um cara político pra caramba e tem noção, que é o principal detalhe pra mim. O cara tem que ter noção do meio que vive, onde tá inserido, que tamanho tem o seu clube e o presidente Romildo tem essa noção exata do Grêmio. Certo, rapaziada? Deixa teu like, te inscreve no canal da Rádio Pachola, amanhã a gente volta com tudo. Reunião cedinho lá na rádio. Vamos tocar a ficha pra trabalhar. 14 horas tem o Redação, 16 tem o Arena Comigo e às 20 horas tem o Papo Pachola, a nossa resenha tradicional já pré-Libertadores, antecipando tudo o que vai acontecer no jogo de terça-feira. E aí a partir da meia-noite, amanhã, rapaziada, hashtag dia de Grêmio. Vamos pra rede social, vamos mandar bastante corrente positiva pros nossos jogadores que já estão lá. Vamos parar com a corneta, encheção de saco. Vamos apoiar que o momento é de apoio e corrente positiva porque os nossos jogadores vão precisar bastante. o jogo vai ser muito difícil lá na Colômbia, mas se Deus quiser eu aposto numa vitória do Grêmio. Apertadinha, 1x0 tá ótimo, mas aposto numa vitória pra gente arrancar com o pé direito. Beleza, povo azul? Falamos amanhã de novo, volto com o Resumão Pachola todos os dias pra você, sempre falando um pouquinho do nosso Grêmio. Tchau, beijo!